Música Uma boa noite a todos os meus amigos e minhas amigas que nos acompanham pelas redes sociais Para quem não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Denilson Sou técnico em montagem e desmontagem de pneus Onde tem um canal no Youtube, onde apresento meus vídeos mostrando um passo a passo de como fazer um pneu de um trator Queria zedejar, se você não é inscrito em meu canal ainda, vai lá, se inscreve Deixa seu like, seus comentários, de qual cidade você é, de qual estado Se for fora do país, deixa deixando seus comentários Para a gente estar podendo mandar um abraço para vocês aí, certo galera? Hoje, o nosso tema, vamos fazer um pneu 16930 Um pneu do BH180 Vamos mostrar um passo a passo a gente desmontando ele Não vamos usar a marreta, vamos usar um destalanador de pneus da Forja Oeste, certo? Vamos mostrar como que é, acompanha comigo, Juninho Um passo a passo de como a gente descola, como a gente tira o pneu, certo? Vamos lá Primeiramente, a gente vai jogar uma aguinha na beira do talão dele, sempre lubrificando E aí galera Agradecer a todos os nossos inscritos Obrigado Por quase 18.400 inscritos no nosso canal Certo? Primeiramente, chega mais do lado aqui, Juninho Vai do lado de lá, vê se fica bom a turma de lá de lá Vê se fica claro, se fica escuro Aqui, aí, vamos ver se como ficou Está pegando bem? Vamos lá Primeiramente, a gente bate uma espátula aqui assim, ó Para dar um peguinha melhor para o destalanador Certo, galera? Ó Aí mostra que já abre uma cavinha, bem tapuxadinha, tá vendo? Vê lá Ó Sempre com aguinha, lubrificando, certo? Água com detergente, que é fabricada aqui na borracharia do Nils também, sabe Juninho? Aqui Vou pegar a câmera aqui Aí a gente vai colocar ela aqui assim, ó Ó Tá vendo, Juninho? Chega mais pertinho Bota como é que ela vai, ó Já pode tirar as espátulas, que elas vão sair, né? Aí a gente vai bem devagarzinho aqui Se você não tiver uma pneumática dessa daqui Você pode fazer com a chave também, que a gente tem a chave, né? Eu gosto de fazer sempre com a chave, certo? Mas com a pneumática é mais gostoso, né? Aí, joga a aguinha Vai bem devagarzinho, que você correria Já que ela vai fazer, ó Vai bem devagarzinho, ó Se ele não foi da primeira vez Certo que tem um limitador aqui A gente vai voltar aqui um pouquinho, ó O pneu aqui tá bem duro, né? Ah! Ah, 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 ah. Faz tempo que não deve mexer com ele, é difícil né? Pois é Olha, tem até ferrugem nos aros Vamos botar a mão um pouquinho Vamos dar um pouquinho de lado no ovo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vai até encolar, vai Vai escolar a nossa vida Vai acertar E aí galera, agora Já descolamos ele, né Agora eu vou pedir ajuda com o Mike Por favor Mike, vou ajudar eu aqui, né Mike é meu colaborador, né Vamos Vamos pegar e vamos Colar o pneu aqui E aí Agora vamos preparar Que nós vamos tirar para o lado de lá, beleza Agora vamos descolar Para o lado de dentro aqui, ó Só que o Juninho subiu lá em cima Para pegar um ângulo bem bacana para vocês E aí como que eles trabalham, certo Cumplifica de novo aqui com a água Já mandando um abraço Para a família Golião Né São os proprietários desse trator aqui Né, meus amigos Um abraço para o Carlos também Carlos é gerro, né É proprietário do trator também, ó Carlos e o Anderson Um abraço O Denil, o meu xará Aí, essas duas espátulas aqui, elas são No jeito para a gente trabalhar, ó Elas são entorjadinhas E a gente faz a mesma coisa Sempre lubrificando, ó Isso aqui E dá para mostrar Como que uma pessoa Como que uma pessoa Ela consegue fazer sozinha, né Mas tendo um colaborador igual o Michael Aqui já ajuda a gente, né Já pode tirar as espátulas, ó Vamos ver com essa aqui, ó Já mandando um abraço também Para o Crério Ribeiro, proprietário da Paju S Parabéns, viu O Crério Essa ferramenta aqui Não tem para ninguém Boa, mas boa mesmo, viu Ajuda a gente Ajuda a gente Que é uma maravilha Agora vamos tirar a câmera aqui, Juninho Estamos tirando aqui a cama de ar Vamos ver o que aconteceu com a caminhar Vamos marcar a posição do pneu do Michael Não esquecer de marcar E marcar a posição também Que é a posição que a cama já está Para a gente procurar o fundo depois O Michael está acontecendo? Olha eu E aí galera, aonde é o furo dela aqui ó, certo? Então pedra um pouquinho só pra nós, deixa eu pegar o giz pra não marcar. O mesmo jeito aqui é o pneu né? Ó. Tá acompanhando o pneu, ó? O furo é só aqui no meinho, tá vendo galera? Tá preparando o remendo aqui bem no meinho. Enquanto eu vou murchando ela aqui, eu vou colocá-la na posição que vai vir aqui pra vocês entenderem. Faça a volta. Mostra a volta, ok? Aí gente, vou colocar a câmera na posição que ela tá aqui. Mostra pra trás um pouquinho Tinei. O bico aqui, como que eu marquei, certo aqui a função do bico Martinho? Certo Tinei? Certo. Agora vamos achar onde que tá o furo aqui por trás. Ó. O furo vai tá aqui, certo? Então, pular de lá tem que tá aqui o problema ó. Entendeu? Tem que tá aí o problema. Agora eu já vou murchá-la aqui e o Maicon já vai preparar arrumando ela pra nós lá. Tira um pouquinho de água dela, Maicon. Vai tirar um pouquinho de água dela, Maicon. Vai tirar um pouquinho de água dela, Maicon. Vai fazer pro quê? É. Vai tirar um pouquinho de água dela. Vai fazer pro quê? Vai. Tá ligado. Aí galera. Eu tirei o pneu do aro que o pneu apresentou um problema muito grave aqui. Ele... Olha o que que aconteceu com ele, Maicon. Olha. Bem na beira do talão. Ele deu um pequeno problema aqui. Ele quebrou o arame ó. Aqui eu nem sei o que que eu vou ter que fazer aqui viu. Pra ele ir embora. Eu acho que eu vou ter que... Colocar uns dois racks aqui beirando aqui que não vai aguentar. Vamos ver se não tem mais. Né? Mas esse pneu ele vai ter que trocar ainda. Entendeu? Vou colocar uns dois racks aqui. Dois racks 14 aqui. Pra cobrir esse lugar. Pra não... Pra cama de ar não relar nesse lugar aqui. Só vai furar novamente, né? Já a gente volta a mostrar colocado. Aí galera. Fiz o conserto aqui já ó. Tampei todo aquele problema que tinha aqui com o rack ó. Ó. Dois racks ó. Então não tem mais aquele problema lá não ó. Ó. Certo? E aqui já... Consertamos a câmera também. Sim. É meu buraqueiro é bem pequenininho né? Agora vamos montar ele. Aqui agora. Ali o seu Paulo Toledo que chegou com os pneus também para colocar amanhã. Nosso clientão. Mostra ele lá. Dois pneus. Já consertamos aquele na porta lá também. Estamos atendendo também o Pedro Favoreto ali. Pedro Favoreto é uma fazenda que a gente atende aqui. Vamos colocar ele aqui agora. Aqui eu vou mostrar para vocês. Chega mais aqui galera. Faça amor um pouquinho. Vem para o lado de cá junho. Aqui eu vou mostrar para vocês. Uma espátula. Que a gente usa para montar esse tipo de peneiro aqui ó. Essa daqui ó. Vê se você consegue pegar ela bem aqui. É uma Gedore. Trinta e oito. Doze polegadas ó. Chegou bem o número dela? Escapou aqui. Ela é pequenininha. Ela dá trinta centímetros. Mas ela é essencial para a gente montar por dentro. Vou mostrar para vocês. Acompanha comigo aqui. Aqui a gente vai jogar. Lá de lá. Acho um ângulo para vocês. Lá de lá acho que é melhor né. Aqui a gente vai jogar lá dentro do pneu ó. Ó. Mostrou? E aqui ó. Acompanha comigo. Eu estou sozinho montando o pneu. Certo galera? Olha como é que ela vai bem aqui dentro. Porque ela cabe aqui dentro ó. Ó. Está vendo ó. Olha para você ver que espetáculo ó. Ó. O pneu já está no lugar. Parece que é fácil né Juninho? Parece. Não parece? Parece. As pessoas falam assim. Nossa Denilson. Você faz para estar brincando né. Vai assistindo os vídeos do Denilson aí. Que vocês vão ficar bons também hein. Que a gente mostra um passo a passo. Como é que faz. Certinho. Bem com o passado. Bem com o passado. E o Maipo está lá tirando a água da câmera lá. E tirando o ar para a gente acabar de montar já. Aí galera agora vamos montar ó. Aqui já colamos a câmera. Já arrumamos o pneu lá né. Sempre procura centrar a câmera viu velho ó. E aí e aí e aí. E aí e aí e aí e aí. Depois que a gente colocar a arruelinha, procura sempre colocar bem a arruelinha, depois a gente vai estar colocando água para ele aqui, certo? Coloca bem a arruelinha para depois não ter problema onde a gente colocar a água. Olha, coloca as mãos por baixo assim para ver se não ficou descentrada a câmara. Centra ela, joga bem certinho. Joga ela bem para dentro. E aí, olha, tem que ver aqui. Olha aí. Vai lá, você pega aqui. É isso aqui. É isso aqui? É isso aqui? Não. 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 Não, não. Quero que um pouquinho para liminar para não só nada. Não quero que nem nada. Passe, já. Calma, calma. Calma. Bora, vem cá, pega o despacho. Vamos lá, como é que é a mesa de câmera aqui agora? Certo? É muito cuidado não pegar a câmera aqui, ó. Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá.